Quem sabe o bagulho aí sou eu, irmão, eu tô preso, eu não tô morto não, eu boto as pernas na merda. Acabou essa brincadeira! Bandita, dancutaria, eu te vou, eu não sei se você te vai amanhã, eu não repetiria, mas péssame é locais. Sur o lado, eu te bloquei, ela vem jogar, chocada, bon dia. Não tem bol, ela pertence à Titoqui, não é pra ela que você vai me ouvir toquer. Mas com seu corpo, eu posso jogar, é o instrumento que eu vou tocar, eu tô de tocar. Eu quero uma bondada, meu amigo, platista, bebe. Ele vem como um batido, que quitaria e pé. Acabou vai vira t'amuser, ela é estrosinha, eu não vou falar de rádio. J'me lève tout, papa sur le rein, tê Bahia, comi, coquei, rejei, rambi C'est bea preuve de face, façam quoi que je fasse J'ai la corda, moi j'ai la déface Elle veut falar, mais je ne parle pas mais Joga ta ponta, flam Joga, choque, choque, choque Joga ta ponta, flamie Ela chica na venda avec ses amis Gostosinha, elle est jolie Elle veut dire, je ne parle pas mais Joga ta ponta, flam Joga ta ponta, flam Joga ta ponta, flam Joga ta ponta, flam Bebby, je ne parle pas mais Gostosinha, je t'aborde sans le rendez-vous J'ai abandonné, c'est vrai, ok Joga ta ponta, flam 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 Joga ta ponta, flam